Bota no máximo, garoto! DJ Fix Beach O que todos querem É só separar nós dois Você é o que quero e vou continuar te amando E não tô nem aí para o que os outros vão dizer O que a gente sente e ninguém tem nada a ver Todos ficam falando que eu não sirvo pra você Dizem que eu não presto e só me meto em confusão Querem nos separar e acabar com o nosso amor Tirar você de mim O nosso amor Todos querem por um DJ Fix Beach Querem nos afastar E tirar você de mim O nosso amor Todos querem por um fim Querem nos afastar E tirar você de mim Eu amo você E não importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você Banda Batidão do Melody Sucesso! Bota na pressão! Espírito! Desculpa nunca te trair Você não cuidou bem de mim Só quero te dizer Que eu já sei que eu não fui perfeito Mas eu te amo Eu vim saber se eu mereço Mais uma chance meu amor Já tentei te esquecer Mas quase enlouqueci Nem vem, nem vem dizer Que você tem outro alguém Sei que não mereço Enlouqueço Se estou longe de ti Nem vem dizer Que você tem outro alguém Sei que não mereço Enlouqueço Se estou longe de ti Nem doido pelo que eu te fiz Quero tanto te fazer feliz Esquece o que passou E vim ficar comigo, amor Manda, 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 Manda Você sempre me avisou Amor, larga isso tudo e vamos viver Quantas vezes já chorou Pedindo de joelhos pra Deus me proteger Na vida louca é assim Parto pro tudo ou nada Sem saber se volto Só tenho você por mim Então não me abandona, amor Eu te imploro Nosso amor é verdadeiro E forte o bastante Pra suportar a distância E algum tempo longe Não quero que vá lá me visitar Naquele lugar Não importa Visão preta até a morte Eu vou do sim Você é a parte boa que existe em mim Segura a onda, amor, rainha Por favor, não chora Oh, onde perdi Meu bem, eu rodei Meus troquei Foi tirão e viria Amaram pra mim Quem foi? Eu não sei Me entreguei pra te rever um dia Oh, onde perdi Meu bem, eu rodei Meus troquei Foi tirão e viria Sempre que eu caí Eu me levantei Me entreguei Pra te rever um dia Vanda os brontes A maior referência em melody Vem meu DJ E Vic Schmidt Vou mudar esse filme Ouvir a razão e te esquecer Recuperar meu coração Esvaziar lembranças Que façam me prender a ti Era pra eu sorrir Mas eu chorei E dei a você O fundo nessa paixão O roteiro que se escreveu Vou mudar o final Vou mudar o final Vou mudar o final Bruno Estrela A mulher DJ VixBit é na pressão Se você tiver tempo pra mim Me diga para onde não pode ir Eu quero que você me diga Se me ama ou se não me quer mais Só fico nessa solidão Esperando a resposta do coração Por favor, me liga amor Eu quero que você me diga Se me ama, se me quer Se me quer como mulher Volta pra mim Tô com saudades de ti Eu te amo, amor Volta logo, por favor Não dá mais pra viver Eu só quero morrer Só quero que você aqui, amor Sentiu o luxo do teu beijo Teu corpo encostando no meu corpo Não dá pra viver sem ti Estou sozinha, sofrendo Precisando de você Só quero que me diga, amor Me diz logo, por favor Eu quero que você me diga, amor Se me ama, me diz logo, por favor Me diz logo, por favor Banda tribo do batidão A moral do sucesso O criador de sucesso DJ Raul Agora o show vai começar Está tudo pronto, DJ Vixpiet Agora é com você Não há nesse mundo um beijo melhor que o seu O melhor presente que um dia Deus me deu Foi ver nos seus olhos o mais puro e verdadeiro amor Eu quero com você o que você quiser comigo Amor, te perder seria o meu pior castigo Eu quero com você Te dei a minha vida inteira Não é insegurança É que é bom demais Dou que você me ama Eu amo você Você me ama, eu amo você É o DJ Vix que tá tocando Eu moro ainda sofri demais quando você me deu fora Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo é uma bola Pintei o meu cabelo, me valorizei, entrei na academia, eu malhei, malhei Veio a volta por cima e hoje te mostrei, meu novo namorado Pensou que eu ia chorar por você, que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Que eu ia chorar por você, que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Ah, 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 ah Mamita, puro desejo DJ, Léo e Dave Quero ver você com esses olhos, olhando para mim, olhar inteiro Falo bem baixinho e completo Passando a mão no teu cabelo Esquece que a hora passa e vendo O modo de ficar por muito tempo Segura tua mão e me contento Com o DJ Daniel Com o DJ Daniel e o Tonchal eu vou DJ Daniel eu vou O chalagueiro da galera DJ Daniel a detonar Tonchal eu vou DJ Daniel eu vou O chalagueiro da galera DJ Daniel a detonar Banda, açaí e pimenta Nossa, que delícia DJ Vix Beats Tocando som as melhores pra você Oh, 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 oh Quem sonhará tão lindo ter você em cima de mim Não sei porque acabou, porque tudo chegou ao fim Você dizia que era só paixão Mas juro que era amor Decidi televisão Você dizia que era só paixão Mas juro que era amor Decidi televisão Banda, batidão DJ Olá DJ Vix Beats Solta som meu DJ Me liga e diz quem dá me amar Não aguento mais tanta solidão Quando se foi levou a minha paz Por que não volta atrás? Meu amor Me liga e diz quem dá me amar Não aguento mais tanta solidão Quando se foi levou a minha paz Por que não volta atrás? Me liga e diz quem dá me amar Não aguento mais tanta solidão 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 É DJ Fabrício Incomparável DJ Vix Beats Agora o show é com você Foi culpa do amor Me encontrei com você Me encontrei com você Me apaixonei mais uma vez por ti E agora não tem como fugir Vem cá, não desfaz Você é minha garota Minha garota Vem aqui, pegue nas minhas mãos E leve pra perto de você Pra perto de você Foi culpa do amor Eu gostei Eu gostei de você O teu signo tem a ver com o meu Seus beijos me fazem enlouquecer Me fazem enlouquecer Foi culpa do amor Eu gostei de você O teu signo tem a ver com o meu Seus beijos me fazem enlouquecer Me fazem enlouquecer Banda M5 Uma pancada de sucesso Banda Partiu É o DJ Vix que tá tocando Você diz que o destino nos separou Que o plano não era fazer eu chorar Mas eu descobri que tem outra mulher Por isso não tem tempo pra me ligar Talvez ela veja a sua inspiração Ou até dona do seu coração Mas eu duvido que vai esquecer As tantas noites de amor Largue essa mulher Pra ficar comigo Vem, fica comigo Seu plano B Largue essa mulher Que eu faço de um jeito Que ela não sabe Largue essa mulher Pra ficar comigo Vem, fica comigo Seu plano B Largue essa mulher Que eu faço de um jeito Que ela não sabe Manda Partidão do Melody Sucesso DJ Vix Beats Tocando som As melhores Pra você Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Falando a verdade Eu me machuquei Porque eu falei O que eu falei Ocutei a verdade Como me machuquei Meti por quê? Meti por quê? Eu não vou gritar Não vou fugir Eu me machuquei Só não esquece amor Pra mim você foi tudo Eu fiz de tudo Eu fiz de tudo Pra te amar Eu juro Eu fiz de tudo Mas não rolou O meu amor Eu juro Eu fiz de tudo Menino Não olha desse jeito Pra mim Menino Não olha desse jeito Pra mim Já me apaixonei Uma vez Não quero me apaixonar Feridas em meu peito Eu guardei Será que o dia vai sarar E vai passar Eu não vou ficar aqui Vendo a gente se perder Eu não posso admitir Que um de nós tem que sofrer Você errou Não vou negar Mas entenda por favor Vou dar uma chance Em nome do amor Faz de mim sobrequedo Me dá o castigo Porque eu sei que foi infiel Eu tô pedindo desculpa Porque eu não comprei meu papel Desesperada Arrependida Pelo amor de Deus Vida Me dá mais uma chance Em minha vida Não me abandone amor ainda Tô tão envergonhada Minha estrada Eu vou lutar pra te fazer feliz Vem meu DJ Vem aí Victime Mas um dia acabar sofrendo Não quero chorar Não vou evitar Escutei até os meus amigos Pra tirar você de vez do meu coração Nada se compara Nada se compara a ti Nada é compara a tua arte São flores para o meu amor Não consigo nem respirar Mas nada se compara a ti Nada é compara a tua arte Se um dia eu vou lutar Se um dia eu voltar a amar Não será ninguém igual a ti Ana Fetiche Ana Fetiche Ana Fetiche Ana Fetiche Na cama Tirando a roupa toda Na casa Na cama Tirando a roupa toda Hoje a gente enlouquece Vou curtir o melo de você Vem comigo e faz a festa Olha que moral Você dança eu faço mal Com seu corpo escultural Eu sou o tal Quando chega sexta-feira Eu vou pra bagaceira E você tá cansada de pagode Dança miudinho Vem no sapatinho Agita no refrão E se sacode Curtir um batidão Te faz feliz Feliz Meu tudo nessa vida é você Vem dançar Vem dançar Se arruma fica linda Que eu tô chegando aí Espera que essa noite é você O show Na batida a gente bota pra quebrar Ninguém segura a gente O DJ tá tocando E faz o povo balançar Treme o corpo todo Pra trás e pra frente Na batida a gente bota pra quebrar Ninguém segura a gente O DJ tá tocando E faz o povo balançar Treme o corpo todo Pra trás e pra frente Você me perdeu e agora chora Bye bye meu amor Chegou a hora eu aprendi Já te esqueci Não quero mais você Vou encontrar o novo amor Estou cansada de sofrer Banda Fruto da Terra Amor Eu sofri tanto sem você Não pensei que um dia fosse te perder Errei Errei Em machucar seu coração Hoje sei o quanto dói a solidão Você me perdeu e agora chora Bye bye meu amor Chegou a hora eu aprendi Não pensei que vou ficar sozinha Triste e solitária Implorando seu carinho Já te esqueci Não quero mais você Vou encontrar o novo amor Estou cansada de sofrer Nessa balada Eu vou curtir dançar Junto com o JC Eu vou me apaixonar com essa equipe Curtindo o som eu vou Junto com o JC Eu sou que é um show Nessa balada Eu vou curtir dançar Junto com o campeão Eu vou me apaixonar Com essa equipe Curtindo o som eu vou Junto com o JC Eu sou que é um show Banda Fruto da Terra A maior emoção de sua vida Ela já sabe o que é o amor E foi preciso eu ensinar E foi preciso eu ensinar Mas ela só sabe dizer E me ama e me adora Eu me apaixonei Outra vez Mas ela é uma menina Só uma menina De um pouco mais De dezesseis Eu me apaixonei Outra vez Mas ela é uma menina Só uma menina De um pouco mais De dezesseis Por que me apaixonei? Por que me fez assim? É pra brincar de amor Eu me apaixonei Eu me apaixonei Eu me apaixonei Eu me apaixonei Somos diferentes Não se importa se te amo Dentro do meu quarto Com paz, horas Sinto agora Tô de uma ilusão Pensar na minha mente Como nunca me entendei Até ser errada Não consegui mudar Por que me apaixonei? Por que me fez assim? É pra brincar de amor Então por que me iludir? Por que me apaixonei? Por que me fez assim? É pra brincar de amor Então por que me iludir? DJ VixBits É na pressão Você pede o meu amor E o que fazer não sei Então menina Quando eu conheci Você Talvez seja a confusão Ilusão de um coração Não sei mais o que fazer Não sei, não sei Eu sei Se não entende o que aconteceu A menina Onde já cresceu Não consigo gostar De um outro alguém Se eu olhar pra lua Vejo o seu rosto Efeitos de paixão De adolescente Se eu olhar pra lua Vejo o seu rosto Efeitos de paixão Então você diz pra mim Que esse amor É impossível Esse amor É impossível Esse amor É impossível Esse amor É impossível É impossível Se tem maluquinho E seu batidão Alô DJ Vix Bora pra cima Garoto Minha menina Confusa Encontrei Agora é tarde Já me apaixonei Acho que ela tem medo De gostar Já deve ter sofrido Por amor Quem sabe Posso até mudar É o jeito de pensar Se acha que todo homem Não presta Vem deixa eu me transformar Tô pra te agradar Vem deixa eu ser teu herói Tem lume e aranha Jogo Minha teia de amor Vem deixa eu ser teu herói Minha teia de amor Vem deixa eu ser teu herói Jogo Minha teia de amor Vem deixa eu ser teu herói Jogo Minha teia de amor Manda aí, Mzik! Sucesso! Vem meu DJ Víde-me Quando eu te vi Gostei Quando eu te vi Gostei também E a tratada que eu te dei Não sei Estava tremendo Calma, você foi até mais ou menos Quando eu fui te beijar Beijei Quando eu te abracei Te amei Naquela noite falamos de estrelas Prometi ligar Ligou E você me perguntou Qual o tamanho do nosso amor Te amo tanto assim, ó Te amo tanto assim, ó Te amo tanto assim, 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 ó Te amo tanto assim, ó Te amo tanto assim, ó Te amo tanto assim, 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 ó Banda Oscarinhas, cara a cara com sucesso PJ Pix Pix, tudo pronto Então bota na pressão Toda essa história que você fala Eu já senti, tanto por você Mas já é tarde, o tempo fez Eu me recuperar de tudo que passei Já passou e o jogo virou Sofri hoje o que sofri por ti Agora você mesmo pode ver Tudo que eu tinha no coração Era um grande amor na sua paixão Sofri hoje o que sofri por ti Agora você mesmo pode ver Tudo que eu tinha no coração Era um grande amor na sua paixão Silvinha Electra, Silvinha Electra A batida incomparável É o DJ Pix que tá tocando Escrevi o meu nome e o teu Uma árvore Eu marquei sem perceber meu coração É a nossa linda história de amor Eu não vou perder Meu jeito de amar Não vou esquecer O teu jeito de me tocar É para sempre É para sempre Descobrir que ser feliz é ter um amor É tomar banho de chuva só nós dois Pra que nunca seque o rio do nosso amor Para sempre Eu era uma menina e você não se importava Minha jantar Minha java nova Boa que não ia dar Agora que pensei você não para de olhar Agora eu tô em outra e pra você não, não, não dá É, tudo muda Tudo muda Dei a volta por cima, agora não, não dá Não, não dá É, tudo muda Agora você quem corre atrás, não, não, não dá Eu vou dançar Eu vou dançar Com guerreiros legendários No guerreiro do chá O avô está Dizem Daniel Dizem Guerreiros legendários Vou amar Eu vou dançar Com guerreiros legendários No guerreiro do chá O avô está Dizem Dizem Daniel Dizem Dizem Guerreiros legendários Vou amar Panta Blush Panta Blush Encontrando você Eu era uma menina e você não se importava Minha jantar Minha jantar Sou Uh 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 Vem meu DJ Vick Smith Uh 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 Banda 007 Banda 007 Não está sendo fácil É difícil não chorar Quando vejo nossas fotos No meu celular Não é fácil apagar as lembranças Eu só penso em nós Por favor, não desligue agora Preciso ouvir sua voz Tô só Vem me ver Tô sofrendo, querendo seus beijos Só depende de você Não depende de mim Te perdoa, porque eu te amo E não vivo sem você Amor, eu te amo Eu te amo E não vivo sem você Só depende de você Não depende de mim Te perdoa, porque eu te amo E não vivo sem você Onde você vai estar Quando eu voltar pra você Eu preciso explicar Por que eu voltei Nesse tempo que fiquei Sozinho sem te ver Percebi que jamais Vou te esquecer Preciso te encontrar Não importa o tempo Que passa não Eu sei que um dia Você vai me amar Não vou perder você Eu sei que fui eu quem Mas voltei pra te amar Foi um bom em te deixar Mas aprende esse teu celular Eu preciso pedir perdão E reconquistar o seu amor Eu sei que fui eu quem Mas voltei DJ Mix, mix, mix Tocando som as melhores pra você Amores Amores que matam Amores que ferem Amores que doem Amores que amagam Banda 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 Era o Banda Era o O fenômeno Do Melody Amigo te pergunto Como tem passado É que me falaram Que estava sofrendo Chorando pelos canos Escolhendo o rosto Aí como um louco Louco, louco Comentam que você Não dorme mais direito Que tudo é por causa Daquela sujeita E só tem uma amiga Que está do seu lado Não chore mais amigo Pois você é lindo São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que doem Amores que apagam São amores Amores que batam Amores que ferem Amores que doem Amores que amagam Amores que amagam Deixa de chorar E pensa que algum dia Alguém te dará Toda fantasia Se tem muito mais Porque tu não tá louco Louco, louco Chega de chorar Chega de chorar Chega de chorar Pegue essa cabeça E deixa isso pra lá Quando passar no tempo Vai olhar pra trás E vê que estava louco Louco, louco São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que doem Amores que apagam São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que doem Amores que amagam Manda Manda Quero Olá DJ Vix Pins Solta a som meu DJ Bruno Monteiro Sâmia E banda Mega Estilos A marca do sucesso Não dá pra esconder Nem como disfarçar Está escrito em nosso olhar Esse amor Que me faz tão feliz Quando estou com você A vida inteira Quero estar Ao teu lado Porque te amo tanto assim No super dinâmico Vou te namorar Te fazer feliz Meu verdadeiro amor Eu te amo tanto Tanto, tanto, tanto Tanto Que nem sei dizer O que eu sinto por você Porque te amo tanto assim De netinho mexendo com as emoções O nosso romance É nossa história Com muita paz E muito amor nos corações E muito amor nos corações Travando o nosso Eu sei dizer O que eu sinto por você Porque te amo tanto assim Bruno Monteiro Sâmia e banda Mega Estilos De todas as loucuras que fiz na minha vida O que eu sinto por você A maior foi deixar você Você bem que avisou E o bomba que ficou Sozinho querendo te ver Você se foi Já faz muito tempo que eu não estou sofrendo Ainda continuo te querendo E essa vontade de você Aumenta mais e mais A cada dia Coroço que chora Tom que não melhora Solidão Mas chega o peito Tô na hora E a minha consciência Me faz ver que eu errei Naquele dia Perdoa amor Perdoa e volta pra mim Perdoa amor Perdoa amor Não dá mais pra viver assim Perdoa amor Perdoa amor Perdoa e volta pra mim Perdoa amor Perdoa amor Não dá mais pra viver assim Manda a partidão do Melody Sucesso Bem de cedo que tô te filmando O que fazer para saber seu nome Segredo do seu coração Vou desvendar O meu tipo é naqueles nomes Que escreve ainda manda flores Já não sei o que fazer Pra você me notar Só sei quando dormir Vou sonhar com você Fingindo ser a minha namorada Só sei quando dormir Vou sonhar com você Fingindo ser a minha namorada Banda M5 Sucesso A CIDADE NO BRASIL Quem sabe um dia eu faça uma canção Que me conforte por não ter você aqui Uma melodia que traz você pra mim Como em sonhos que eu tenho com você Do ré ou mi, a nota não sei dizer Que represente a força dessa paixão Meu anjo do amor, meu super-herói Quem nunca viveu o amor de ilusão Se você achar essa canção Que me leve a você Te peço, cuide bem de mim E não deixe eu fugir Se um dia eu chorar na madrugada É porque estou pensando nosso amor Todos os dias quando acordo eu te abraço Eu adoro ouvir tua voz pela manhã Quando a luz do som aparece Nela o seu rosto reflete Você é mais que uma linda mulher É tudo o que eu sonhei Nunca deixa de te amar Nunca mais Nem brincar de ficar só Nunca mais É tão gostoso te amar Tornado meu coração Meu amor, 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 meu coração, meu coração Vem meu amor, 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 Hoje sou o resultado Do seu desprezo, do seu descaso Isso faz me sentir como um beija-flor Procurando flores Será que errei em ter te amado Em ter me entregado, te amei Mas você não levou a sério Não sou um super-herói Tenho sentimentos Nenhum bem de ferro Que nunca chorou por amor Não, não, não veja em mim Tenho super-homem a prova de tudo Se é assim, você é pra mim A criptonita me toca e fico fraco Diz que acabou o amor E o que eu vou fazer? Diz que é natural Que amores vão e vêm Acabou o amor E o que eu vou fazer? Diz que é natural Que amores vão e vêm Bruno estreou A moleque Banda M5 A nova batida do Brasil DJ VixBit É na pressão O meu amor O meu amor É tudo Tudo que eu tenho pra ti É o amor Mais belo e sincero Que nunca vivi O meu amor O meu desejo É como um fogo Que arde sem fim Ele é tão longo Que eu nunca Que eu nunca Nunca senti Tu és a mulher Mais bela que vir Uma sereia Que chama por mim Não lembra muito De que estou aqui E o meu amor E o meu amor Está pronto pra ti Oh Isabela Isabela Tu és a dona do meu coração Oh Isabela Isabela Tu és meu sonho És a minha paixão Oh Isabela Banda M5 DJ Rafael Teletubbies A nova batida do Brasil Alô DJ Vix Bora pra cima garoto Tenta 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 e me esquecer Tenta que eu quero ver Você quebrar a cara Agora tenta Tenta me dizer adeus Vai Tenta não olhar pra trás E dizer que não me ama Não vale chorar Não vale olhar minha foto Não vale ligar A noite pra ouvir o meu alô Não vale ficar O dia inteiro trancada no quarto Não vale pedir Pra sua amiga mandar o recado Do que me amar Desista Me escuta Me abraçar Não puja Não vai dar certo Me esquecer Não vai dar certo Não vai dar certo A A R K K K Provar o gosto do teu peito O matar meu desejo Eu largo tudo Só pra sentir o seu cheiro Te deitar no meu peito Eu largo tudo Tudo, tudo Alô, DJ Vix, bora pra cima, garoto! Tudo, tudo Tudo estava normal E aí um dia você ia aparecer O meu coração ficou confuso Sem saber o que fazer Mas aconteceu E eu estou apaixonada por você E foi tão natural Eu não pedi pra que isso fosse acontecer Mas você foi chegando E foi me conquistando E por você eu largo tudo Só pra provar o gosto do teu beijo Matar meu desejo Eu largo tudo Só pra sentir o seu cheiro Te deitar no meu peito Eu largo tudo Tudo, tudo, tudo DJ Jairo 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 DJ VixBits É na pressão Vem meu DJ Vic Smith Eu queria tanto ser teu namorado Te dar flores, ficar sempre ao teu lado Oh meu doce anjo Quero amar você Fecha os olhos e imagina o teu beijo Ah como eu quero matar logo esse desejo Me dá uma chance Quero amar você Isso que eu sinto é amor Você me mostrou Ah como eu quero provar o teu beijo E te dar meu amor, baby Te dar meu amor, baby Isso que eu sinto é amor Você me mostrou Ah como eu quero provar o teu beijo E te dar meu amor, baby Eu sei que não tenho um super poder E nem ser voar pra te defender Tipo Superman ou Alonso Leme Mas eu tenho um super amor Que faz com que eu te queira mais e mais Desejo incontrolável pra ter você aqui Eu preciso do seu beijo, do seu corpo, do seu cheiro Vem me satisfazer Você Tudo sol do horizonte Sinto sem formar de gente Hoje eu desejo ter você a todo instante Curtir o que custar, meu bem Tudo sol do horizonte Sinto sem formar de gente Hoje eu desejo ter você a todo instante Curtir o que custar, meu bem Meu super amor, super amor, super amor baby Manda os brotes, a maior referência em melody Anda, bate e tom É o DJ Vix que tá tocando Eu adoro quando toca em mim E a forma que me faz sorrir Seu beijo é doce e me faz pirar por ti Eu fiz tudo por você e te perdi Quando acordei e você não estava Bateu a saudade, a vontade de gritar Quero sonhar de novo Dessa vez você não vai escapar O nosso amor é tão lindo, é tão bom Meu amor, segurei minha mão Meu amor, tenho as estrelas do céu Meu amor, quero lhe entregar Vem comigo, segurei minha mão Quem foi que disse que não penso em você? Quem foi que disse que não choro por você? Eu adoro ouvir a tua voz Adoro quando me chamas de meu amor Não se preocupe, meu bem, estou aqui Se eu te perder, meu mundo para Nada tem sentido, é melhor nem falar Que tal um beijo agora Me abraça e eu nunca vou te deixar O nosso amor é tão lindo, é tão bom Meu amor, segurei minha mão Meu amor, tenho as estrelas do céu Meu amor, quero lhe entregar Vem comigo, segurei minha mão É tão lindo, é tão bom Segurei minha mão Quero lhe entregar Segurei minha mão Tenho as estrelas do céu Segurei minha mão O nosso amor O nosso amor É tão lindo, é tão bom Meu amor, segurei minha mão Meu amor, tenho as estrelas do céu Meu amor, quero lhe entregar Vem comigo, segurei minha mão Sem o teu amor Não dá ser amor Sem o teu amor Não dá ser amor Olá DJ Vix Beats Solta a som, meu DJ Vamos lá! Praticão Duas paixões me dividem Um é por dinheiro, outra é por amor O que fazer se tenho que escolher? É Está tão difícil esconder Não dá, não Se escolher a mão Eu vou perder O luxo que outro me dá Se escolher dinheiro Eu vou chorar Por não ter você Pra me abraçar Se escolher a mão Eu vou perder O luxo que outro me dá Se escolher dinheiro Eu vou chorar Por não ter você Pra me abraçar Vamos lá Praticão Duas paixões me dividem Um é por dinheiro, outra é por amor O que fazer se tenho que escolher? Está tão difícil esconder Não dá, não Se escolher a mão Eu vou perder O luxo que outro me dá Se escolher dinheiro Eu vou chorar Por não ter você Pra me abraçar Se escolher a mão Eu vou perder O luxo que outro me dá Se escolher dinheiro Se escolher dinheiro Eu vou chorar Por não ter você Pra me abraçar Se escolher a mão DJ Vic Smith Tô tendo só as melhores pra você Júnior e Neto Sucesso Eu não vou saber Viver Sentir O mundo não tem Razão Pra mim Não faria adeus Não vou Ouvir Não vou aceitar O fim Não me complica Não faz Assim Também não vai ser Fácil Pra mim Ensaiei Tanto Pra vir Aqui Infelizmente É O fim Me diz Aonde foi que eu errei E eu já sei Tem outro alguém Querendo atrapalhar Nosso amor Calma, senta Não tem ninguém Não, não É pior Tente entender Eu não amo Mais você Para Por favor Não vá Eu não quero Te assustar Mas não dá Pra continuar Sem você Eu vou Rezar por você Porque sei que vai doer Mas não dá Pra continuar Com você Eu vou Chorar Fazer o quê? Vou lutar Lutar Pra quê? Acabou Nunca vou Não, não Acabou Sim Me diz aonde foi que eu errei Eu já sei tem outro alguém Querendo atrapalhar nosso amor Calma Calma, senta Não tem ninguém Não, não É pior Tente entender Eu não amo Mais você Para Por favor Não vá Eu não quero Te assustar Mas não dá Pra continuar Sem você Eu vou Rezar por você Porque sei que vai doer Mas não dá Pra continuar Com você Eu vou chorar Fazer o quê? Vou lutar Lutar Pra quê? Acabou Não, não Acabou Não, não Acabou Sim Não, não Não, não Acabou Sim Eu não vou saber Viver Sem ti DJ Vicks Na humildade e simplicidade Caiu no gosto da galera Viver